Estamos aqui diretamente da ilha de Jutuba fazendo uma catação de turu após a refeição normal, claro, né? Após a refeição normal Bora, pega lá Esse aqui é o homem que pega no pau Esse, olha, esse Esse é o homem que pega no pau Olha aí, preste atenção Este caldinho que está caindo aqui é que cura doença de pulmão dá tesão Esse é o Viagra paraense Espera aí, tu fica aqui que eu te filmo depois eu te mostro, certo? Deixa eu olhar esse outro aqui Vira pra cá, tia Isso Isso aqui é o suru, pessoal, olha Puxa aí o turu Isso 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 é o turu, olha Isso, mostra como é que come Aqui o parceiro está tentando Está tentando, olha Disseram pra ele que isso daqui é Viagra Espera aí, rapaz Bora lá, tia Bora lá, tia Não, eu quero ver o bicho pendurado Bora Puxa um pendurado aí Bora Olha aí, bora Que boi Bora, puxa Quero ver Vai Isso 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 aqui é o verdadeiro Viagra Aqui, olha Aqui, olha Ele está nervoso Coitão nervoso Olha, vai Aí Aí, ó Isso Está na área Está na área Vai Olha aí, a sua teia turu Bora Bata Bate aí, parceiro Olha lá, na manha Ele já diz na manha Porque quando eu rio o machado vai Então Uhul Olha aí, olha Olha aí, olha Olha o turu, olha o turu Esse que é o turu Olha aí Olha esse daqui Olha aí Olha aí Olha aí, olha o turu Depois diz o que é na madeira pôrida Bate, bate, bate aí É doido